Oi gente, tudo bem com vocês? Em janeiro desse ano foi executada por injeção letal a Lisa Montgomery a primeira mulher que passou por uma execução federal em quase 70 anos nos Estados Unidos e é o caso dela que eu vou contar pra vocês hoje Gosta desse tipo de assunto? Já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e segue a gente também no Instagram, SupSantos e por lá eu sempre aviso vocês quando vai ter caso e quando eu acabo de postar também os casos aqui na plataforma e é isso, bora pro caso de hoje Eu vou fazer uma introdução da vida da Lisa que é mais ou menos pra ter uma ideia do que vai acontecer no final desse caso então essa introdução é pra vocês ficarem sabendo como foi a vida dela Lisa Marie Montgomery nasceu em 27 de fevereiro de 1968 a mãe da Lisa, Judy, era uma alcoólatra como ela bebia muito e isso fez com que a Lisa nascesse com danos permanentes no cérebro o seu padrasto Jack Kleiner agrediu a Lisa sexualmente pela primeira vez quando ela tinha 11 anos ela sofreu vários abusos na sua infância por vários homens e de várias formas a própria mãe da Lisa passou a prostituir ela pra esses homens amigos do seu marido a Lisa teria até contado sobre esses abusos que ela sofreu pra um primo dela que era policial mas não foi tomada nenhuma providência a respeito disso quando a mãe da Lisa descobriu então que ela era violentada pelo seu marido em vez de ela separar dele e proteger a filha ela ameaçou a Lisa com uma arma que ela não poderia falar nada do que tinha acontecido pra ninguém pra tentar escapar de tudo isso a Lisa teria se casado infelizmente várias vezes e seus vários casamentos foram mal sucedidos porque ela acabava casando com homens violentos então ela acabava apanhando nos casamentos dela também e é dito que o seu primeiro marido ela foi forçada a se casar com ele pela sua mãe e esse primeiro marido dela seria o meio irmão dela então a partir desses relacionamentos ela teve quatro filhos e após ela ter esses quatro filhos ela foi forçada a fazer uma laqueadura que é um processo que impede a pessoa de ter filhos novamente hoje em dia a gente tem várias formas aí dessa operação acho que tem até como você reverter o processo mas no caso da Lisa foi feito definitivo ela não poderia novamente engravidar essa introdução da vida dela é mais ou menos pra vocês saberem como foi a vida dela nessa adolescência né na infância e adolescência então bora direto pro caso agora no ano de 2004 a Lisa então com 36 anos ela entrou na internet em um grupo de criadores de cães de cães de raça ela acabou fazendo amizade com uma mulher chamada Bob ela usava um nome falso nesse grupo que seria Darlene Fischer então ela passou aí a fazer parte desse grupo e fazendo amizade com a Bob ela começou a conversar com ela frequentemente a Bob estava grávida e a Lisa falou pra Bob que também estava grávida então além de elas fazerem parte do mesmo grupo de animais elas também falavam muito sobre a gestação e acabaram virando aí grandes amigas pela internet a Lisa não estava grávida né como eu disse na introdução ela tinha feito a laqueadura mas ela de fato vivia como se ela estivesse grávida ela conseguiu convencer o marido dela que ela estava grávida e então ela vivia uma gestação fantasiosa o marido dela não sabia que ela tinha feito essa laqueadura então ele acreditou fielmente que ela estava realmente grávida então a Lisa depois de ela e a Bob conversarem por algum tempo ela disse pra Bob que queria visitar a Bob em sua casa e ela também ia lá pra comprar um cão pra ela que ela estava muito interessada em um cachorro então ela sugeriu a Bob que ela viajasse e fosse até lá pra comprar esse cão e as duas conhecer pessoalmente a Lisa fez isso então ela acabou viajando de onde ela morava até onde a Bob morava foi uma viagem do Kansas até o Missouri quando a Lisa chegou lá ela entrou na casa as duas conversaram por um tempo ela chegou até a brincar um pouco com os cachorros e quando ela de fato percebeu que a Bob estava sozinha ela atacou a Bob a Bob estava com oito meses de gestação ela estrangulou ela e quando ela percebeu que a Bob tinha lhe perdido os sentidos e ela tinha caído né já tinha desmaiado a Lisa foi até a cozinha na casa pegou uma faca ela abriu a barriga da Bob e retirou o bebê de lá de dentro eu li em alguma reportagem que nesse momento a Bob teria despertado então ela atacou novamente a Bob estrangulou ela até a morte em outras reportagens fala que na primeira vez que ela já estrangulou a Bob já tinha infelizmente falecido eu não sei qual é a versão real mas de fato quando a Bob já estava morta ela abriu a Bob e retirou a criança de dentro isso tudo aconteceu no dia 16 de dezembro de 2004 na volta para casa a Lisa teria ligado para o marido dela e dito para ele que ela tinha ido a uma viagem de compras por volta das 5 e 15 da tarde e ela disse para ele que ela teria entrado em trabalho de parto aí no meio dessa viagem então ela ganhou o bebê ela chegou na casa apresentou para o seu marido que se chamava Kevin a criança e eles ficaram super felizes ali com o bebezinho essa é uma parte da história que ela não é muito bem contada em nenhuma reportagem que eu li é muito estranho assim você chegar com o bebê na sua casa a gente que é a mãe sabe que tem todo um processo e documentação e tempo para você ficar no hospital então eu não consegui entender muito bem essa parte mas eu também não achei muita coisa detalhada sobre isso nas reportagens então após uma hora ali mais ou menos que a Lisa teria atacado a Bob a mãe da Bob que se chamava Becky Harper encontrou a Bob caída no chão em uma poça enorme de sangue e na mesma hora ela entrou em contato com a emergência na ligação para emergência é dito que ela descreveu a filha como se o estômago dela tivesse explodido essa foi a descrição que ela deu na ligação para emergência os paramédicos não tiveram sucesso em tentar reanimar a Bob infelizmente já fazia uma hora que ela estava morta e naquele estado que ela estava ela devia ter perdido muito sangue então infelizmente ela foi declarada morta no dia seguinte ao acontecido a polícia fez uma investigação muito rápida e no mesmo dia eles acabaram encontrando a Lisa eles rastreando o IP do computador dela que era onde ela trocava mensagens com a Bob eles acabaram chegando até a casa dela e quando entraram na casa eles encontraram a Lisa dentro segurando o bebê e assistindo TV ela acabou sendo presa e depois de mais ou menos uma hora que ela estava presa ela acabou confessando que realmente era ela e ela contou tudo o que tinha acontecido nos cinco dias sequentes ao fato a Lisa fala que ela não tem lembranças de nada como se ela tivesse perdido a memória porém ela sempre se declara como culpada então é meio estranho como ela não lembra mas ela sabe que ela é culpada é meio confuso a Lisa foi acusada de crime federal de sequestro resultando em morte após o histórico de sequestro de Lindbergh que foi um sequestro que ocorreu nos Estados Unidos de uma criança o congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei federal de sequestro que é popularmente conhecida como lei de Lindbergh ou lei de Little Lindbergh eu não sei se é assim que se pronuncia a teoria por trás da lei era de que a intervenção da polícia federal era necessária porque os policiais estaduais e locais não podiam perseguir sequestradores de forma eficaz em todo o estado uma vez que a aplicação da lei federal como os agentes do FBI tem autoridade nacional de aplicação da lei o congresso acreditava que eles poderiam fazer um serviço muito mais eficaz com essa lei do que os próprios serviços estaduais municipais e locais ali fariam sem ela vários estados implementaram as suas próprias versões dessa lei cobrindo atos de sequestro que não ultrapassam as fronteiras estaduais em alguns estados se a vítima foi fisicamente lesada de alguma forma o crime é qualificado para pena de morte que foi o que aconteceu no caso da Lisa então a Lisa acabou sendo acusada aí desse crime federal eu fiz um resuminho pequeno só mais ou menos aí para vocês entenderem o que é esse crime federal que ela foi acusada que seria o crime federal de sequestro resultando em morte então uma equipe muito grande de especialistas eles se juntaram para tentar provar que esse ato da Lisa seria infelizmente resultado de anos e anos de abusos que ela sofreu na sua infância na sua adolescência, nos seus casamentos eles tentaram provar então que ela teria ali vários problemas que foi o que resultou a ela tomar essa atitude que ela tomou aí tão drástica infelizmente tirando a vida da Bob e levando a criança embora David Kidwell ele seria a primo da Lisa então ele contou para esses pesquisadores e as pessoas aí né os advogados dela todos que a Lisa ela teria sofrido inúmeros abusos na sua infância ele revelou também que ela foi violada por diversas vezes pelo seu padrasto e pelos amigos do seu padrasto que frequentavam a sua casa durante esses abusos é dito que ela sofria inúmeras humilhações eles obrigavam ela a fazer xixi e acabava que ela ficava ali no meio da sujeira e tudo isso teria o consentimento da mãe dela que infelizmente acabou aí prostituindo a Lisa e usando todo esse dinheiro né das prostituições para beber para comprar álcool no mesmo testemunho ele revelou também que a mãe da Lisa ela ia até mais longe para causar danos aí psicológico na Lisa ela chegou a matar animais na frente da Lisa ela chegou a matar um cachorro da família ela agredia esses animais e espancava eles e fazia a Lisa ficar de pé no canto da sala observando toda essa cena o doutor Ramachandran e o médico William Logan eles deram testemunho especializado deles de que a Lisa tinha pseudocieze além de depressão, transtorno de personalidade transtorno de estresse pós-traumático pseudocieze é nada mais do que aquela gestação né aquela gravidez psicológica em que a pessoa realmente acredita que está grávida e além de ela acreditar ela tem sintomas né o corpo dela também passa a acreditar então a barriga chega a crescer ela sente chutes ela tem todos os sintomas de uma pessoa que realmente está grávida incluindo aí até a ausência né do ciclo menstrual então o doutor Ramachandran ele testemunhou que as histórias da Lisa elas eram flutuantes né por causa do seu estado delirante ele disse que ela era incapaz de perceber a natureza dos seus atos ela não tinha nem noção do que ela estava fazendo o promotor federal Rosem Catmart e o psiquiatra forense Parque Ditz que seriam ali os peritos da acusação eles disseram que não concordavam com esse diagnóstico que eles não acreditavam que a Lisa tinha a pseudocieze todos esses elementos aí que a defesa da Lisa apresentou não foram suficientes para impedir que fosse pedida sua pena de morte então em 22 de outubro de 2007 os jurados consideraram a Lisa culpada rejeitando a ligação da defesa de que ela teria delirado e que ela teria feito isso sem mesmo saber dos seus atos em 26 de outubro o júri recomendou a sentença de morte o juiz Gary Fenner sentenciou formalmente a Lisa a morte e em 4 de abril de 2008 um juiz manteve a recomendação do júri ali da pena de morte da Lisa em 19 de março de 2012 a Suprema Corte dos Estados Unidos negou a pedição de certiorari que seria nada mais que a revisão judicial do caso da Lisa para eles poderem revisar novamente o caso dela a Lisa ela foi encarcerada então no Federal Medical Center Carswell essa é uma prisão federal nos Estados Unidos em Fort Worth e no Texas ela seria para presidiárias com necessidades especiais de saúde mental e médica ela também tem uma ala de prisioneiras de segurança máxima a Lisa por muito tempo foi a única mulher sentenciada a pena de morte nessa prisão isso o caso da Lisa na época ela levou a um burburinho muito grande nos Estados Unidos as pessoas perguntavam se de fato ela teve um julgamento justo devido a todas essas provas que foi aí apresentado sobre a sua saúde mental nos Estados Unidos é a decisão de execução de indivíduos com deficiência intelectual viola a oitava emenda da constituição que seria sobre punições cruéis e incomuns aos réus é um consenso nacional de que os deficientes intelectuais não devem ser executados por não entenderem a pena e nem estarem totalmente cientes dos danos que eles cometeram a outros indivíduos devido justamente a sua incapacidade mental então a pena de morte nos Estados Unidos é considerado cruel para pessoas que têm essa deficiência intelectual e de que alguma forma seja provado que elas tenham então caso uma pessoa que tenha uma deficiência lá seja condenada a pena de morte ela viola a oitava emenda da constituição dada essa decisão era de se esperar de que a Lisa não fosse elegível para uma sentença de pena de morte foram provados ali coisas incontestáveis que poderia levar a retirada da pena dela ou uma própria investigação posterior levaria a tirarem essa sentença de pena de morte os especialistas que examinaram a Lisa após a condenação dela eles disseram que fazia muito tempo que ela convivia ali com a psicose fora que ela teria transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático diziam que ela desassociava a vida ali da realidade e que ela tinha danos permanentes cerebrais devido ela apanhar muito da sua mãe e das pessoas e pelo oculismo da sua mãe enquanto ela ainda estava no ventre da mãe dela a execução da Lisa estava programada para o dia 8 de dezembro de 2020 que seria por injeção letal na penitenciária dos Estados Unidos em Terry Holt, na Indiana essa decisão foi adiada após os advogados da Lisa contraírem o Covid-19 em 23 de dezembro de 2020 a Lisa recebeu uma nova data da execução que seria no dia 12 de janeiro de 2021 um juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos Randolph Moss ele concluiu que essa nova data ela foi dada enquanto o tribunal estava em suspensão então ela não era uma data que estava dentro da lei então ele acabou proibindo a reprogramação dessa data da Lisa até o dia 1 de janeiro de 2021 então até o dia 1 de janeiro de 2021 eles não poderiam dizer qual seria o dia da data de execução da Lisa então no dia 1 de janeiro um painel de três juízes do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito de Distrito de Colúmbia anulou a decisão do Randolph Moss eles efetivaram de fato a execução da Lisa para o dia 12 de janeiro naquela data o juiz federal Patrick Hanlon ele suspendeu novamente a execução sob o fundamento de que sua competência mental devia ser primeiro testada pois ela poderia argumentar de que ela não tinha entendido o fundamento da execução e nem o motivo pelo qual ela seria executada que volta lá novamente ao fato de violar a oitava emenda da Constituição dos Estados Unidos que ela não entenderia pela sua doença, pela sua faculdade mental ela não entenderia o porquê ela estava sendo condenada a pena de morte e ela estaria sendo executada e novamente a decisão desse juiz foi revogada pela Suprema Corte por meio de uma votação de 6 a 3 então a execução da Lisa foi ordenada a ser realizada imediatamente a Lisa chegou no corredor da morte em Terre Haute no dia 12 de janeiro e ela foi executada no dia 13 de janeiro aos 52 anos por injeção letal quando perguntaram para ela se ela gostaria de dizer as suas últimas palavras ela simplesmente disse que não e não disse mais nada ela foi declarada morta a 1h31 da tarde a Lisa se tornou a primeira prisioneira federal executada em 67 anos e ela foi a primeira mulher executada nos Estados Unidos desde a Kelly G. Sendner em 2015 e ela foi a primeira pessoa a ser executada nos Estados Unidos no ano de 2021 é dito que eles aceleraram a pena da Lisa antes que o novo presidente dos Estados Unidos tomasse conta do cargo no dia 20 de janeiro o John Biden para que nada viesse a atrapalhar no dia da execução da Lisa é dito que ele não é a favor da pena de morte mas ele poderia mandar revogar o julgamento dela e rever o caso dela novamente e por fim o motivo que eles falam que levou a Lisa a fazer tudo isso que seria o motivo do crime eles falam que dois dias antes do crime o ex-marido da Lisa aquele que seria seu meio irmão ele teria pedido a custódia de dois dos filhos deles na época ela disse ao novo marido que ela estava grávida e o seu ex-marido sabia que isso não era verdade porque ela teria feito então a laqueadura contra a sua vontade mas ela teria feito essa laqueadura e ele sabia disso então ele tinha ameaçado revelar isso para o marido da Lisa ele disse também que usaria essa gravidez imaginária dela no tribunal para tentar convencer ao juiz a passar a custódia das crianças para ele dizendo que ela teria ali vários problemas então é dito que ali juntando as ameaças dos ex-maridos os traumas que ela viveu todos os danos que ela tinha psicológicos e mentais levaram ela a cometer esse crime infelizmente esse crime horrível é complicado né esse caso é muito complicado eu fiquei chocada com os detalhes não posso pôr aqui tantos detalhes porque é muito, muita coisa mas me conta aí o que você acha realmente se a Lisa merecia morrer se você acha que ela teria que ter tido um julgamento mais justo como foi dito ou se você acha que não que o julgamento dela é esse ponto final comenta aí comigo o que você achou desse caso se você já conhecia ele foi um caso que ficou muito conhecido então fale para mim se você gostou e comenta também se não gostou deixa aí sua opinião para mim e é isso não deixa de assistir a playlist vou deixar aqui no final do vídeo para vocês já clicar e assistir todos os vídeos do canal me segue também no Instagram vou deixar aqui supi santos mas vou deixar o link aqui na descrição e é isso até o próximo caso